Música 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 Esqueça essa porra de martelo dos 50 ai E vamos jogar que nem homem cara Esqueça essa porcaria de martelo Ah mas eu vou jogar com o martelo dos 70 Martelo dos 70 aqui da sono e dos 50 O cara nem se mexe Vai ser um bate de um DK cone Lixo, se jogar contra eu Eu chamo de lixo na cara Porque um DK que fica usando o martelo de sono Ao x1 o tempo todo é um baita de um lixo Eu falo mesmo que Tem uns dele com a cara lá x1 ai O cara não tira a porra do martelo de sono Quando eu pulo no cara eu coloco coma Que tipo de lixeira que é essa ai meu irmão Ah pô vai se enxergar A tua classe tem dano pra caralho A classe DK tem porra de dano pra caralho Por que você vai fazer a sua casa usando o martelo de 50 De fazer a do x1 no cara Você sabe se sentir esse martelo ai Se sentir esse martelo no seu Na sua parte traseira ai E coloca um pouco de vinagre Junto com a sacia Seu furacão ai Seu miserado Entendeu? Traga essa porra de querer ficar com o martelo de 50 ai De 50 do x1 e vai virar homem dessa porra ai Então Se você quiser ter essa porra daqui Você pode usar ela Mas eu não recomendo meu irmão No level 100 aqui você vai ter o martelo do 100 A muitos anos Eu não recomendo E é isso cara entendeu? O martelo de 50 aqui Você precisa ter essa arma de Margarida de duas mãos pra queimar o cara Você precisa ter essa espada de duas mãos pra Pra Do 90 aqui pra Pra ele trincar o cara Você pode ter essa porcaria aqui pra dar silo Mas por que você vai querer dar silo no cara? Se você é um DK Você já tem silo no cara Você já tem silo no cara Você já tem stun Você já tem sangrento Você já tem tudo cara O que você mais quer porra? Eu vou usar essa porra aqui no 80 Mas não usava porque não tinha Só pra de vez em quando ter uma coisa diferente Eu tava testando também Mas você pode ter E aqui o arco do 70 E aqui funciona como funciona esse arco do 100 Ele é muito bom pra DK É muito bom mesmo As pedras que você vai pôr nele aqui Você pode colocar 6 de 6 E 4% de ataque curto alcance E uma de 10% de duplo Eu vou colocar depois aqui E depois antes desse martelo Eu vou colocar 8% de duplo Entendeu? Qual é que é? Morou? Então é isso aí cara É... O arco do 60 Acrediante Mas eu sei de uma arma de fogo do 80 Que ela aumenta mais que o dano crítico É... E realmente não é essa daqui Essa arma de fogo Que é aquela do 75 que eu usei Que eu usei Que eu usei pra DK Não é... Aqui no DK Ah mas eu sei que Se você colocar aquela arma de fogo Você vai ficar muito Cara... No level 100 Se você não usar o arco do 100 Você vai estar numa desvantagem grande Mas tão... Mas muito grande cara Que você vai perder 20% do HP É... É... 10% do HP E depois você vai perder duplo Vai perder... Cara... Você vai perder muita coisa Se você não usar o arco do 100 Pra DK Você tem que usar o arco do 100 Meu amigo Não vem me dizer que você vai... Não... Ah... Não... Pode parar... Esquece cara... Nem vem me falar que eu vou usar outro item É... De arco do 100 Não adianta você nem me falar que você vai usar outro item Se você usar outro item A não ser o arco do 100 Você não vai dar dano Algum no cara Você não vai tirar... Você não vai tirar dano nenhum no cara Ah mas eu conheço um cara de... Não... Vamos parar com essa história de não sei o que aí Vamos... Vamos... Vamos virar a gente aqui Vamos virar a DK de verdade Então... É isso aqui cara Você vai precisar Do 7 que eu já falei Já falei do arco Tá... Das pedras aqui Agora eu vou falar das pedras É... Que pedra que eu devo ter aqui Você tem que criar a área de precisão Com certeza vai ter que criar a pedra de precisão Se você não tiver ela Você vai perder muita coisa As de dano curto alcance E no outro margal que você pode fazer Duplo Eu já expliquei E aqui Você pode colocar Aqui você pode fazer simplesmente assim cara Você pode colocar 8% de duplo É... 8% de duplo É... Da torre Que no caso tá no meu arco aqui Vou colocar aqui depois E você pode colocar uma de 10% de dano crítico Que você pega... Pega na torre também E aí você pode colocar uma de 8% Uma de 10% que... 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 Que você compra aí nas alquimias No leilão Entendeu? Que você pega nos alquimias aí E vai ser isso aqui cara Entendeu? É... E no arco Eu já expliquei Eu já expliquei como funciona Entendeu? Daí vai da tua maneira Aqui eu tô explicando O que você vai ter que ter Realmente vai ter que ter Se você não tiver Você vai passar a aragem Então é isso aqui É... E aí... E aí... Ah... Que pedra que eu coloco no meu set Meu Deus do céu Eu não sei o que eu vou fazer No meu set Se eu vou colocar evasão Se eu vou colocar pedra de esté Hoje em dia Você não usa mais Essas pedras de evasão De 1,9% no leilão sense Você vai usar as pedras da torre Qual pedra da torre eu coloco? Você vai colocar 11... 11... E 9% De defesa física E de defesa mágica As duas Cada duas De cada uma Vai dar 4 As duas As duas juntos Vai dar duas de defesa física E duas de defesa mágica Vai dar 4 E o peitoral? O que você pode fazer no peitoral? Você pode colocar duas de evasão Ou duas de HP Ah! Mas eu quero colocar redução crítica Então coloca Redução crítica Mas eu não recomendo Eu recomendo você colocar Ou de evasão ou de HP Entendeu? Que daí você faz uma mil de evasão Aí fica massa Entendeu? E aí as fantasias Que fantasias que eu devo ter? Aí vai... O meu modo Que eu vou fazer Como ela tem as pedras As fantasias de evasão Eu vou usar no meu DK Eu vou fazer evasão Ele é modo evasão Que é... É bem... Bem mais eficaz Ai Creed Hunter Mas você tá copiando Tal pessoa Que eu não vou nem citar o nome Que eu sei que vão falar Entendeu? Essas porra de viadagem Que eu sei que muito vão falar É porque se você faz alguma coisa Você tá copiando de tal forma Cara Eu vou fazer essa porra Eu não tô copiando de ninguém Não tô Porque eu ouvi Simplesmente que eu sei que vai funcionar Ah mas você viu lá No tal o cara usando Cara Só porque o cara teve ideia Fez e colocou Não significa que a ideia dele Foi única Entendeu? Eu também pensei nisso Quando eu era level 80 Poxa Eu pensei Poxa Agitando Que no caso aqui funciona pra DK Acho que parece que pode fazer aqui ó É... Mas pode ser Fora Fantasma também Se você quiser Ou agitando Ou as duas misturadas E as pedras que você vai colocar É 2 de evasão E... Ou você coloca 2 de evasão E 10 de agilidade Ou você coloca 2 de evasão E 10 de agilidade Então funciona pra DK Entendeu? Então você pode fazer Assim que eu tô falando Vai funcionar A montaria você vai ter que Vai ter que ser uma montaria Vai ter que ser uma montaria 5 esprela Vai ter que ser uma montaria Se tiver outra Não vai ficar muito bom Vai ficar bom Mas não vai ficar tanto E aí O que eu upo aqui Nas minhas equipes Entendeu? Agora eu vou falar O que você vai precisar upar aqui É... Você vai precisar upar Eu tô falando rápido Tô tentando falar o mais rápido possível Porque eu já enrolei muito vídeo Então Sei que vai ficar grande Então tô tentando falar O mais rápido possível É... Vai ter que colocar STR E ataque Ah Poxa Eu vi que você colocou Defesa Aqui realmente Aqui no DK Não tem como você colocar defesa Nesse martelo Você vai ter que colocar STR E não vai ter escapatória aqui E aqui você pode colocar No martelo Você pode colocar defesa e ataque Acredita Mas você é lixo Você não vai ter dano Não existe esse negócio Não vai ter dano Tem que ter essa maneira de não ter dano aí Esse negócio não vai ter dano Você vai ter dano sim Se você tiver bastante defesa Tiver bastante... Bastante ataque É... Não precisa ter full ataque Não precisa ter um milhão de ataque O máximo é 60k Você não vai passar disso Entendeu? Então se você colocar full ataque E ficar um cocô Aqui você pode colocar Pode colocar defesa e ataque Entendeu? É... O arco Você coloca agilidade e defesa Se quiser mudar Se quiser mudar Eu recomendo isso aqui Nos equipamentos Meus equipamentos são level low Mas os equipamentos que eu coloquei aqui É isso aqui Defesa mágica e defesa física Aí aqui Defesa mágica e defesa física Olha uma capa Defesa mágica e defesa física Eu nem vi Mas eu já sabia Na luva Você coloca defesa mágica e defesa física Já sabia Nem vi Aqui você coloca VIT e agilidade Aqui eu coloquei VIT e STR Não, aqui você pode colocar VIT e STR Mas como eu te falei Vai fazer um bit de evasão VIT e agilidade Vai fazer um bit de STR VIT e STR Vai usar os núcleos Você vai usar o bit de STR Então Você vai ter que definir Você vai jogar como? STR ou evasão? Então você vai ter que definir Se você for jogar STR Você coloca STR Você coloca a evasão Coloca agilidade É Aqui a calça Você coloca VIT e STR Se você for Mesma coisa Vai jogar STR Vai jogar evasão No caso eu vou mudar No caso esse reset aqui Era por 800 Não vou usar mais Evite No caso é a mesma coisa Vai usar agilidade VIT e agilidade Bota Agilidade e defesa Aqui não tem como mudar Capacete Defesa mágica Acho né Defesa mágica E STR Ah mas eu quero colocar crítico Não compensa Não coloca crítico não Coloca STR Beleza? Ah e o meu fragmento Fragmento anima Qual que eu coloco Coisa de Hunter Cara eu recomendo Você coloca assim Você vai jogar evasão Eu fiz uma grande cagada aqui Já é mais Eu imaginei que eu ia upar meu decap level 100 E agora eu upei Eu vou ter que comprar caldo graça Para mudar Como vou jogar com evasão Eu vou ter que comprar o outro Que dá mais evasão Ou vou deixar assim mesmo Dá bloqueio de escudo e dá certo Dá bastante defesa Mas eu acho que vou ter que mudar assim Eu vou colocar Aquele de 22 de acerto Dá o 20 de acerto E a de evasão Então é isso aqui cara É Então Aqui já foi explicado Agilidade Fá E Agora eu vou explicar os talentos Porque muita gente aí tem dúvida com os talentos né Então Eu vou fazer um tutorialzinho mais caprichadinho Ah coisinha Então você tá sem talento aí Você tá sem porra nenhuma Sim cara Realmente eu tô sem talento É Mas Os talentos que você vai ter que ter Vai ser esse aqui Esse aqui vai ser para a edição de crítico Que você quase nunca vai usar ele Se você deixar de usar esse aqui vai ficar muito lento Esse aqui meu level 1 cara Eu vou ter que fazer o level 6 O que eu falei pra vocês Eu peio Eu peio faz 2 dias cara Level 100 Mas Eu tenho conhecimento com essa classe Então o que eu tô falando você pode usar Entendeu? Não sou o melhor de casa do level 6 Não vou ser o melhor de casa do level 100 Eu nem pretendo ser Eu pretendo ser eu Entendeu? Então eu tô dando minhas dicas aqui Esse Talento de martelo Você vai ter que ter Você vai ter que usar ele contra os caras É Contra Principalmente contra ninja Você vai usar para estonar o cara Já que você não vai usar o martelo dos 50 Você vai ter que usar esse aqui Entendeu? E aqui Esse talento de planilha na dupla Que vai te dar mais dano físico Vou ter que fazer o level 6 também Esse talento aqui É Ele dá evasão Você pode usar ele Mas eu não recomendo Que você tem que usar esse aqui É Então Beleza E aqui Se você usar esse aqui Você vai perder muito dano Entendeu? Então não compensa Você vai ter que usar esse aqui Eu quero usar o talento de defesa mágica Você coloca esses dois aqui Entendeu? Defesa mágica Se você quiser usar dano É Dano normal Contra outra classe Usa isso aqui Ah Mas você tem um talento aqui Ele dá defesa física Eu acho que se você colocar esse aqui Esse daqui Ele dá defesa física Ele vai ter defesa física e mágica Um pouquinho Eu acho E aqui com espada Você não vai usar não Não vai usar não Não compensa E Os ancião Que eu recomendo você usar Esse aqui é para X1 Entendeu? Não estou falando para outras coisas Eu recomendo você usar esse aqui Para ancião Esse ali Ou esse aqui Entendeu? É Na realidade você pode usar qualquer um Nesse daqui Esse aqui com espécie espacial É bom você usar Porque você vai aumentar seu dano Naquela estilo Do set de repetitamento Entendeu? Vai ser quase igual a uma estilo de ninja É Praticamente Entendeu? Só que não vai ser tão forte Mas você pode usar esse aqui Ou você pode usar esse aqui Que aumenta sua dança berserk Que é só dança romática Que são todos os buffs ali Em mais 3 segundos Eu acho que é level 6 Eu acho que eu devo aumentar em 5 Level 3 Eu acho que eu devo aumentar em 5 segundos É bom também E Esse aqui Você vai usar a habilidade Se você for jogar por evasão STR Se você for jogar CR Evite Esse aqui no caso Também STR Se você for jogar CR Se você for jogar CR Se você for jogar Se você for jogar A defesa Para mais Se você segurar Mais para trancar Esse aqui Resistência a fogo É bom você ter também Redução de dano mágico É bom você ter esse aqui É Dano crítico mágico Esse caminho É bom você ter usar esse aqui Não É Esse aqui Você usa a habilidade Caso você vai Fazer a habilidade Esse talento aqui Na hora de x1 contra o cara E Esse talento aqui Dano de acerto crítico Ah Mas tem outros talentos aqui Esse Cara Todos os talentos aqui Eu não vou explicar todos os talentos Você pode ter No caso você vai ter que usar esse aqui Que ele dá mais acerto crítico Eu vou ter que fazer depois Daí eu sei isso Que dropar Esse aqui você não vai usar Porque ele faz de duas mãos Esse aqui também não vai usar Porque é malícia Entendeu Então é isso aqui Eu já estou explicando o talento aqui Mas é mais em geral Entendeu Não vou explicar tudo certo Porque você vai ter que conhecer os talentos Entendeu Os combos Se você quiser ver os combos Você vai lá na No database Então lá tem os combos Entendeu De berserk E o mestre O que eu faço com o mestre Cara O mestre aqui você pode upar assim ó Você vai colocar Esse aqui 20 Esse aqui 20 Esse aqui 20 E esse aqui 20 Precisa de dano Lógico Eu não lembro se tem uma Ligilidade Deixa eu ver se tem uma Ligilidade Espera aí Não lembro Muito tempo que eu não jogo com o DK Não Eu acho que não tem Agilidade Então você não vai precisar Ah coitinha Eu quero aumentar o de redução de dano mágico Aqui crítico mágico Você pode aumentar A cada 20 Mas eu acho que não vai Eu não vou pensar muito Entendeu Se o cara for explorar o cara vai explorar Então você vai ter que ter defesa Para aumentar ele na defesa Não é negócio de redução de crítico mágico Vai ter que ter não Ah agilidade aqui Eu tenho agilidade Se você for jogar com agilidade Você troca Essa daqui por essa daqui Eu vou trocar depois Por enquanto eu não estou fazendo Agilidade Estou fazendo uma build de dano Entendeu Então por enquanto eu vou Lá FDR Vou usar a FDR aqui para dar um pouquinho mais de dano Depois da frente eu vou mudar para agilidade E E E aí cruzinha O que eu faço para o mestre Simples cara Aqui você Cadê Esse GMP Você não upa ele Deixa ele level 0 Aí no meu caso aqui Eu upei ele quando era level 80 Então eu vou ter que comprar aquela procaria que vem ali Vou ter que indicar a KGS Se você for lá como resetar Eu vou deixar esse aqui 0 Eu vou para esse aqui 10 E aí eu vou deixar 3 20 E vou deixar esse aqui 0 Você tá de GMP Não vai nem saber diferença Entendeu É Isso aqui Essa dica que eu estou dando para vocês aqui É legalzinha entendeu É Porque Tem bastante gente que não sabe assim Eu não sabia Eu vou descobrir isso depois Mas como agora é o pessoal do GF aí O GM É É É É Disponibilizou um item Que tem ali no Se você quiser ver Você procura lá o negócio da GF Que é No canal da GF Que ela explica sobre isso aí É você compra o item e você reseta o mestre que você quer Então beleza É isso aqui que ela Os mestres e isso aqui E Cara É isso entendeu O tutorial é esse aí cara É É Expliquei como você vai fazer Pedra dano Você não quer nem Eu explique todas as skills né Que nem essa skill que cura Essa skill que aumenta o HP Essa skill que cura Essa aqui da minha área Eu não vou explicar todas as skill Todas as skill Porque não compensa entendeu Extremo Não tem quase nenhum Porque eu não sou um cara que É Sou muito horrível Então eu não tenho tanto Não tenho extremo Meu DK é velho É velho Mas não tenho extremo É É É Então é isso aí cara Tipo as skill Os combos que você vai precisar É isso aqui É Expliquei aí pra você Os itens que você vai ter que ter Os combos que você vai fazer Expliquei o que mais eu expliquei Isso aqui Como você vai dar dano As duas formas de você dar dano E É isso entendeu O DK é isso aí cara Se você tivesse feito uma Futificadinha aí É Bem arrumadinho Você vai dar um danozinho legal É uma classe legal Pra você upar Se você for upar É Desde level 80 Ou level 100 Não vai ter muita dificuldade Que nem ninja Tem bastante dificuldade pra upar É É uma classe muito legal Pra solar também Entendeu Pra X1 é uma classe muito legal Só que contra magos velho Contra magos vai sofrer um pouco Contra No caso Magos que eu falo Não é bruxo O bruxo demonólico vai sofrer Pra matar entendeu Mas o restante Que nem nicho Você consegue matar Fácil É Não tão fácil Por causa da relíquia Mas se você trincar ele Pular ali ele vai Entrar danos absurdos Se o ninja for Tiver trincado bem Ah meu querido Tá falando de De K bater Tem um rei Os rei Tá falando que De K mata De fácil Druida Mas Cada vez matar Tomar sono Sim isso é verdade Realmente é verdade Mas ele não vai ter muita dificuldade Na arena Se os cara trincar ele vai explodir Entendeu Só assim tomar Seu Só no primeiro hit que ele der Mas consegue matar ainda Agora Um 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 Vai ser difícil De K matar Porque ele vai estar sempre antes Stun Essas coisas Então vai ser meio difícil Mas o druid até ele vai E mata ainda Não sei em x1 Porque ai x1 druid fica segurando Vai ser meio chato Mas contra Ninja Dk vai dizer Ah mas Não eu sei que Dk não mata ninja Porque eu vejo O GS Red Eu vejo Ah eu vejo Uma porretada de Dk aí Morrendo pra um monte de gente Ah tem um monte de ninja level assim E realmente Até vocês mesmo Geralmente dificilmente Pra Dk cagar Se o Dk saber jogar Ele realmente vai conseguir Me matar cara O Dk que sabe Que você sabe jogar Ele vai matar meu ninja Mas ele vai morrer também Eu sei jogar contra Dk E o cara que vai saber jogar contra ele Então vai dar uma briga feia Entendeu Não é outro cara que me falar né Porque você ta falando ai Que Dk é bom contra ninja Mas se você vai com x1 contra Dk E você vai ganhar Eu vou ganhar Eu vou perder também Entendeu Porque dois caras que sabem jogar Não vai ser um Eu jogando contra um ruby Entendeu Tem muito Dk legal assim aí Consegue me ganhar Entendeu E tem muito que não consegue Por que? Por que não sabe essas porras da liga fi Que agora eu vou estar passando Tem muita gente que aí Como é que eu posso dizer Tem muita gente aí que tem Tipo não explica Tá pouco se podendo Os outros cara Tipo Tem que acabar essa fugia aí De nego ser fechado Entendeu Eu não ligo cara Se o cara vai vir Vai me matar Eu ligo O que eu vou ligar pra ele É se Upar o char dele level 100 Tipo Forificar o char dele level 100 Gastar dinheiro Ou gastar tempo dele E ficar morrendo Tipo desanimar do jogo Para jogar E disso Eu tenho raiva Entendeu Pra esses filhos da puta Que fica dizendo que Desculpa até o palavrão Mas eu tenho raiva De gente que não Tipo E acha que é o melhor Que é o bom Que não explica nada pra ninguém É um baita de um zero error Entendeu Cara eu tenho boa gente assim Entendeu Então é isso aí cara Dk vai matar fácil ninja Fácil que eu digo Vai ter facilidade Não é fácil Se não é criado Dk level 100 Ela vai sair matando Do contact ninja Vai ter facilidade Não vai ser tão difícil Vai ter facilidade Pra matar Optimus Prime level 100 É Prime Titã Celeste Odeio falar Titã Celeste É Prime level 100 Foda-se Essa porra Prime level 100 já era Titã Celeste Eu acho que é do peru Porra Vai ter facilidade Pra matar Ômega Ômega Se o Dk for forte Se tiver uma habilidade De evasão forte For forte cara Consegue matar ômega assim Ta Consegue matar sim Porque eu sei que consegue É Que mais que vai conseguir matar Fá Esquece de matar Fá Nem fulendo meu amigo Se o Fá for forte Ele vai ficar imune a Spum Para o resto da vida E você não vai nem conseguir tocar Então Ninja Titã Celeste Prime Ômega level Ômega level Você não me mata No level 100 Acaba essa fulia de ômega Da interminável Mata Dk Que mais Que mais Dk vai conseguir matar Tipo Essas são as classes que o Dk vai ter mais facilidade Entendeu? O Profeta pode esquecer Que você não vai conseguir matar o Profeta fácil É É É Ah mas eu sei que Dk mata O Profeta mata Mata cara Mata Realmente Dk mata Mas Dk mata porque classe Se tiver trinca Mas as classes que ele mais vai ter facilidade É essa Ninja Que não tem unha Spum Só que a skillzinha Stun E essas coisas que eu falei Entendeu? Prime ele deu 100 E São essas classes cara É É As demais Você vai conseguir matar Mas vai ter um pouco mais de dificuldade Entendeu? Vai ter um pouco mais difícil Então era isso cara Eu tô aqui pra falar de Dk Era isso É Não tem mais o que eu falar aqui Se eu continuar falando aqui vai ser só pra enrolar entendeu? Eu espero que eu tenha ajudado vocês de coração cara De coração mesmo Espero que eu possa ter ajudado vocês e E E Também espero que eu não morra pra poder continuar ajudando vocês aí Pessoal que não sabe Que ter Que É Continuar a receber as minhas As minhas dicas aí São dicas cara Que eu sei que tem muita gente que 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 hateia Mas cara no meu outro Eu realmente fiquei muito feliz De ter feito outro vídeo lá do Ninja Do Ninja não É até de Ninja Ou até lá explicando lá Realmente eu fiquei muito feliz De ter feito Sabe quando você faz algo E as pessoas reconhecem o que você faz cara E cara isso é muito gratificante Ou sei lá Uma pessoa vim pra mim e me falar assim Cara eu gosto de você Porque você faz os vídeos Porque tipo Cara eu te admiro Geralmente É Quando eu tô online no meu Ninja Os cara vem e me fala isso entendeu? Eu te admiro por você ser quem você é Tipo Eu sou seu fã Tipo Ô carai Eu sou seu fã tipo Cara você joga demais Tipo Você joga muito bem Tipo Quando você recebe Tipo Quando você recebe algo assim cara É muito melhor do que você Sei lá Apenas ter É 100 mil likes no canal Tipo No vídeo entendeu? Tipo Cara são coisas que não tem preço sabe? Você é alguém vim de De agradecer pelo que você faz Então eu vou continuar fazendo essa fã Até o dia da minha morte entendeu cara? Espero que não seja rápido Não seja Não seja logo Eu espero tentar ajudar vocês aí E Eu fiquei um bom tempo sem fazer aí Porque eu tava sem internet também Eu fiz um vídeo de Fiz um vídeo no canal ali Do 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 anime lá e tal Mas eu vou tentar agora postar A próxima Próxima gameplay que eu vou fazer Eu vou tentar fazer a gameplay É a gameplay A próxima Que eu for fazer eu vou tentar postar de De ômega Ah de ômega Porra que ômega é o que meu irmão? Eu vou tentar fazer de De bruxo level 100 Ou druido level 100 Porque eu também tenho As duas classes level 100 E é isso aí galera Eu vou ficando por aqui E se você gostou do vídeo Dá o like pra me ajudar aí Se inscreve no canal se não to inscrito Ativa a notificação aí Então 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 Estamos suggerados aqui a gente O chefe Então é isso aí cara Precisar de alguma dica aí Alguma informação Deixa aí nos comentários Que eu vou te responder Com certeza Eu sempre respondo Sempre respondo todo mundo Respondo todo mundo Responde PM Responde isso aquilo Os caras me dão PM eu respondo Cara eu tô aqui pra responder Se eu não tivesse aqui Eu nem fazia vídeo entendeu Então é isso aí É Espero que tenham gostado Até a próxima E